E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com um vídeo que vocês me pediram muito pra eu trazer Que é a Tica Simulador Sim galera, Tica Simulador Vocês me pediram muito, muito, muito pra trazer Vamos lá, start Eu vou primeiro testando com a Winder Tica Vamos lá, com a Winder Tica Vamos lá gente A gente só tem acesso a 4 camas que são a semana que a Winder Tica Ok, aqui gente, sou eu E a gente tem que ser rápido A gente não pode deixar o guarda e colocar a máscara Se ele colocar a máscara, a gente praticamente perdeu Isso está na ventilação, isso está na ventilação Eu vou ver na camada da ventilação Vamos esperar ele ir pra outra camada Vamos lá, galera Aê Conseguimos Galera, e as pessoas estão me perguntando por que eu não estava gravando o vídeo Desculpa galera, eu estava muito doente Eu não podia gravar o vídeo pra vocês Por isso que eu fiquei um tempo sem gravar Desculpe De novo Agora nós vamos na Tica Guarda a sala na porta E aí Tchau, tchau. Aê, galera! Conseguimos! Conseguimos, galera. Agora vamos tirar... Fetontica, vai. Fetontica. Vai, gente. Não sei se que a gente vai conseguir. Galera, pra gente tomar um susto, pra gente ganhar, o Spring Trap tem que estar perto o suficiente. Gente, ele não pode estar muito longe, porque senão a gente não vai conseguir tomar o dia do esquerdo dela. Vai. Tá na câmera 3, tá na câmera 3. Vai. A gente vai, vai, vai. Aê, galera! Conseguimos! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 155. Agora vamos pra última, que é a... As cameras da Toitica são a 9, a 7, a 4, a 1 e a 5. Vamos na 7. Aqui no meio. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas tem que conseguir. Não! Não! A gente não pode deixar o seu segurança ver a gente na ventilação. A Toitica é bem... A gente tem que ver primeiro onde a segurança está, pra gente conseguir entrar no escritório. Tá na 4, tá na 4. Não podemos deixar ele ver. Aê! Conseguimos, gente! Aê! Conseguimos quantos pontos? Gente, 288. Mas então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Beijos e até os próximos vídeos. Ai, é muita gente nesse vídeo. A gente tem 5 mil likes. Beijos e até os próximos vídeos. Fui! Beijos e até os próximos vídeos. 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 Beijos e até os próximos vídeos.